Oppenheimer é um dos cientistas mais controversos da história da ciência. Embora ele seja um físico brilhante e seja contemporâneo, por exemplo, de Einstein, veio um pouquinho depois de Teso, a gente celebra muito esses dois últimos, mas quase ninguém fala de Robert Oppenheimer. E isso porque ele é o responsável pela criação da maior arma de destruição da história da humanidade. E também de tudo que derivou disso, todas as intrigas, as disputas, as políticas. E o filme aproveitou muito bem dessa ambiguidade relacionada ao nome dele para construir uma narrativa que deixa a gente o tempo todo intrigado. Geralmente, numa narrativa tradicional, a gente conhece o personagem principal, entende as motivações, depois entende os desafios, e aí depois existe a superação dos desafios pelo personagem principal, e aí tem um desfecho. Nesse filme não acontece dessa forma. O roteiro deixa a gente o tempo todo desconfiado das motivações do Oppenheimer. Desde o começo do filme tem uma cena em que ele está sendo interrogado, a gente não tem certeza do caráter dele, e isso faz com que tudo se torne muito mais imprevisível. A gente não tem certeza do caráter dele, também não tem certeza do caráter dos principais personagens, e toda a história vai se desenrolando, e as coisas começam a ficar surpreendentes a partir daí. Mesmo depois do clímax do filme, que é a explosão da bomba, o encerramento da guerra, as bombas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki, a trama continua para que a gente entenda quem são os vilões e os mocinhos, e que a gente tome nosso próprio juízo de valor. É impressionante como, mesmo depois de quase 80 anos da invenção da primeira bomba atômica, a gente conheça tão pouco da história do seu inventor, das motivações, de tudo que estava envolvido nessa história. As questões políticas, a importância que isso trouxe para a história da humanidade, fez com que jogasse uma nuvem sobre tudo isso, e esse filme busca jogar uma luz e elucidar os fatos. Então, é como se a gente estivesse acompanhando uma trama que chega até parecer ficção, que é tão complexa e importante ao mesmo tempo, e o melhor de tudo é saber que aquilo lá de fato aconteceu, e é uma forma também de se fazer justiça à história.